Música Nesta quadra natalícia, em nome da Amata Lusitano e nomeadamente em nome da Usalve, queria desejar a todos os alunos, a todos os professores, a todos aqueles que colaboram com esta associação, queria desejar-lhes um santo natal e um feliz 2017. Quero também abranger nestes votos todos aqueles que fazem parte dos núcleos da Usalve e das freguesias, pois são extremamente importantes, tendo sido, neste caso, os últimos a entrar neste grupo, que é já um grande grupo de que muito nos orgulhamos. Bom Natal e Feliz Ano Novo!